Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, comissão especial de carnaval da Câmara do Rio, realiza audiência pública e presidente da Liesa afirma que unidade do Corpo de Bombeiros na cidade do Samba vai ser inaugurada em breve. Um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus dá sinais de recuperação. Os bares e restaurantes voltam a contratar. E a Prefeitura do Rio homenageia 17 atletas paralímpicos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública realizada nesta sexta-feira pela Comissão Especial de Carnaval da Câmara do Rio. Obras no Sambódromo, unidade do Corpo de Bombeiros na cidade do Samba e os desfiles na Intendente Magalhães foram alguns dos assuntos discutidos durante o encontro em ambiente virtual. Uma cidade do Samba renovada foi o que prometeu o presidente da Liga das Escolas de Samba na audiência pública promovida pela Comissão Especial de Carnaval da Câmara Municipal do Rio, presidida pelo vereador Tarcísio Morta. Jorge Perlingeiro promete um museu e espaços de gastronomia nos 95 mil metros quadrados que abrigam os 14 barracões das escolas do Grupo Especial do Rio. A primeira novidade já chegou, uma unidade do Corpo de Bombeiros no local. Vai ser inaugurada já nos próximos dias. Uma unidade do Corpo de Bombeiros que vai nos dar muita tranquilidade. Temos aí emergencialmente tudo ali dentro. Qualquer problema que possa haver estarão em cima do lance para fazer assim, para poder agir prontamente. E agora estamos cuidando de uma parte gastronômica, a fazenda da cidade do Samba ali dentro, num projeto muito interessante, com partes cênicas muito bonitas, numa área gastronômica que teria chuperia, pizzaria, churrascaria, sorveteria. Nós estamos trabalhando em cima de um projeto de readequação do sistema de combate de incêndio e a partir desse projeto, sim, que aí nós vamos definir as obras que serão feitas. A audiência também discutiu a necessidade da criação da cidade do Samba 2. A gente teve um contratempo devido ao espaço, que já tinha um espaço garantido, mas parece que ele foi vendido na gestão passada pela prefeitura. E a gente agora está viabilizando, junto à RioTour, esse espaço novo. Com mais dificuldades financeiras, as escolas da estrada Intendente Magalhães também foram tema da audiência pública desta sexta-feira. Elas dizem que precisam, com urgência, de um novo local para a confecção dos carros alegóricos. Já se fala também na possibilidade da transferência do desfile da Intendente Magalhães para a Avenida Hernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. Sempre se chamará Carnaval da Intendente Magalhães. O que a gente quer é só mudar o espaço para aquilo que o vereador disse. Ter, primeiro, controle de entrada e saída de pessoal. Segundo, ter um conforto maior do público, porque nós comportaríamos arquimancado dos dois lados. Terceiro, ter maior público. O sambódromo, principal palco da festa, vai passar por obras que ainda não têm data para começar. O momento agora é o da licitação e o estudo do cronograma de execução das obras para a realização tanto da intervenção quanto do evento. E lembrando, queria registrar que na execução dessas obras, o sambódromo terá, pela primeira vez na história, o seu certificado de corpo de bombeiro definitivo. Vai ser implantada uma nova rede de pressurização de água para combate a incêndio, implantação dos castelos d'água, que são onde fica armazenada água para poder suprir em caso de incêndio, recuperação de um castelo d'água que já existe na cidade do sambódromo, impermeabilização e tratamento de juntas dos setores 4, 6 e 8, fornecimento e instalação de guarda-corpos, recuperação estrutural do setor 1 e pintura e delimitação de rotas de fuga e dos assentos. Outro tema foi a responsabilidade da Prefeitura na política de segurança sanitária para os trabalhadores dos barracões. Anualmente a gente faz essas vistorias. Então com essa demanda, além de fazer nos barracões do grupo especial, nós vamos ampliar essas vistorias para os barracões do grupo da Série Ouro, o foco exclusivo em Covid. Os representantes das escolas de samba pediram a assinatura imediata de um contrato durante a discussão de um outro tema importante na audiência, a subvenção da Prefeitura para as agremiações. A garantia dessa subvenção e que ela venha o quanto antes, que essa assinatura de contrato também, para que a gente possa vender os nossos ingressos, ela aconteça também o quanto antes. Existe em vigor no município do Rio de Janeiro uma lei de 1988, que é a Lei 1276, que ela traz expressamente que o município deve trazer em seu decreto os valores que têm que ser apresentados para cada instituição, para cada agremiação, e que essa agremiação fará jus a esse valor no prazo de 15 dias antes da realização do Carnaval. Nós queremos ter o melhor Carnaval, mas à medida que a gente vai saindo da pandemia, a gente precisa agora olhar para aquelas mudanças estruturais que precisam acontecer no Carnaval. O poder público é essencial nesse ponto. A função desta comissão é analisar as relações e as responsabilidades do poder público diante do Carnaval. O Restaurante Popular de Bom Sucesso vai passar por uma reforma. Denúncias feitas pela Frente Parlamentar contra a Fome da Câmara do Rio levaram a Prefeitura e o Governo do Estado a realizarem uma visita técnica ao restaurante. Os técnicos constataram problemas nas instalações, como infiltrações e pontos de alagamento. O Restaurante Popular de Bom Sucesso é um dos três que funcionam na cidade, sendo o único a atender moradores da Zona Norte. Como a força-tarefa da Prefeitura e do Governo do Estado não identificou o comprometimento da estrutura, a reforma deve acontecer sem que o atendimento no restaurante seja suspenso. A previsão é de que as obras durem seis meses. O vereador, doutor Marcos Paulo, que preside a Frente Parlamentar contra a Fome, acompanhou a vistoria e afirmou que a reforma é uma vitória do colegiado. O Governo do Estado anunciou que pretende abrir dez restaurantes populares na cidade do Rio até dezembro de 2022. Cinco deles estão fechados e outras cinco unidades serão criadas. A gente fala agora sobre saúde. A Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira os menores índices de casos, óbitos e hospitalizações por covid-19 desde o início da pandemia. Com a quinta semana consecutiva de queda do número de contaminados pelo coronavírus, a capital do estado entrou na categoria amarela para transmissão. De acordo com o cronograma de vacinação, nesta sexta-feira e neste sábado, todos os cariocas com 12 anos ou mais podem receber a primeira dose da vacina. E quem tem data agendada para a segunda dose, também. Nesses mesmos dias, os idosos com 67 anos ou mais ganham a dose de reforço. Além de pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose em março. No total, desde março do ano passado, o município do Rio soma 488.202 casos de covid-19 com 34.734 óbitos. Em 2021, são 271.853 casos e 15.660 mortes. Com a diminuição do número de casos, as medidas restritivas contra o coronavírus deverão ser flexibilizadas. A ideia anunciada por Eduardo Paes é que a nova fase deve acontecer quando o município atingir 65% da população total vacinada. Atualmente, é de 63,5%. Só assim, a população poderá transitar em locais abertos, sem máscara. E para que a vacinação avance, novos postos de imunização volantes serão criados em locais da cidade de grande circulação de pessoas, como supermercados, estações de metrô e BRTs. E a Secretaria Municipal de Saúde também anunciou nesta sexta-feira a antecipação da segunda dose da vacina Pfizer para pessoas com 30 anos ou mais. O intervalo, que era de 12 semanas, passa a ser de 21 dias. O setor de bares e restaurantes do Rio, um dos mais afetados pela pandemia, dá sinais de recuperação. Foram cerca de 2.500 estabelecimentos fechados na cidade, mas entre maio e agosto deste ano, o segmento gerou mais de 3.600 vagas. Uma receita que conquistou o Rio. Desde 2008, o bolinho de feijoada virou atração do Circuito Carioca de Bares. Camila veio do Mato Grosso e aprovou. Achei a comida boa, bem regional, bem brasileira. E o bolinho, uma delícia. Achei muito bom. O bolinho é um dos pontos altos deste bar em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele foi inaugurado em junho deste ano. Bianca, chefe de cozinha, se associou ao dono de um antigo bar que funcionava no local. Dos 13 funcionários, seis foram contratados no meio do ano. Joana pertence a esse grupo e comemora a oportunidade. Ela ficou dois anos desempregada. Sempre foi garçonete, mas aceitou o desafio de ser caixa. Estou gostando. É uma área nova, né? Nunca peguei na minha vida. É uma novidade para mim. Sempre fui garçom. Então foi um grande desafio. O investimento valeu a pena. O movimento vem superando as expectativas. Abrir na pandemia era um pouco de medo, né? Um pouco de ansiedade. Mas sim, o movimento está surpreendendo. Todos os dias dá um movimento no almoço. E no final de semana consigo encher todas as mesas. Os sinais da recuperação do setor de bares e restaurantes se espalham pela capital e o resto do estado. Ele foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Pelo menos 2.500 estabelecimentos fecharam as portas na cidade do Rio. De maio a agosto deste ano, bares, restaurantes e similares ficaram em segundo lugar no ranking das atividades que mais geraram postos de trabalho no estado, com 3.630 vagas. Entre as capitais brasileiras, o Rio lidera a lista de vagas abertas. Foram 3.252 no mesmo período. Brian confirma a retomada do setor. Ele ficou quase um ano desempregado e em agosto foi contratado por uma rede de pizzarias. E o movimento, segundo ele, aponta para dias melhores. Temos grandes perspectivas de aumento a cada dia que passa, inclusive dia das crianças. Esse último feriado teve um grande movimento de 450 rodízios apenas no meu turno, que é de 7 às 11 da noite. E cada dia vem aumentando, cada dia o lucro cresce. Para o presidente da Comissão Especial de Bares e Restaurantes da Câmara Municipal do Rio, o Parlamento Carioca pode ajudar a alavancar o setor com ajustes na legislação. Acho que a gente pode ainda atualizar mais a legislação de mesas e cadeiras com alguns ajustes em relação não só ao uso de área pública, mas também ao uso dos estacionamentos. A possibilidade de você fazer a integração dos polos, a gente está ajudando agora a prefeitura na organização dos polos gastronômicos aqui na cidade. Conseguindo também avançar em termos de revisão e fiscalização dos aplicativos, daqueles aplicativos de delivery, porque hoje, até então, era fácil qualquer pessoa fazer o seu cadastro. Agora você tem um pouco mais, um processo um pouco mais, não difícil, mas é um processo onde é necessário você apresentar o licenciamento, sanitário, que é tão importante para a segurança alimentar. Então, acho que esse conjunto de ações, e a Comissão está tendo a participação efetiva nesse processo, está ajudando bastante o setor nessa recuperação. E você vai ver no próximo bloco, Câmara do Rio vai instalar novos coletores de resíduos na Semana Lixo Zero. Começou nesta sexta-feira a Semana Lixo Zero, celebrada em todo o país, para aumentar a conscientização sobre a produção e descarte de lixo. A Câmara do Rio apoia a campanha e inicia um projeto em defesa do meio ambiente. A Semana Lixo Zero foi incluída no calendário oficial da cidade, através de uma lei aprovada na Câmara do Rio. Ao longo da semana, serão instaladas novas unidades coletoras no Palácio Pedro Ernesto, para dar uma destinação adequada ao lixo, que é descartado na sede do Legislativo Carioca. Transformar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no primeiro prédio público Lixo Zero do país, é importante para darmos exemplo, já que ali estão os representantes selídicos do povo e dali se criam as leis que rezem nossa cidade. O conceito Lixo Zero consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários. A Semana Lixo Zero está no seu 12º ano. No Rio de Janeiro tem uns 5, 6 anos que a gente organiza. É um convite à sociedade para que todas as entidades, as instituições, as empresas, os grupos, as associações, parem para refletir sobre o lixo e sobre como evitá-lo, sobre o consumo e a responsabilidade dos resíduos provenientes desse consumo. Como que essas empresas, entidades, pessoas podem ajudar a gente a mudar esse sistema e ter uma reflexão disso, sempre procurando dar visibilidade às melhores práticas. A Secretaria de Ordem Pública demoliu nesta sexta-feira 10 construções irregulares no bairro da Gamboa. Os estabelecimentos eram comerciais e foram erguidos de forma irregular sobre a calçada. A operação contou com 50 agentes da CEOP, Conservação, Subprefeitura do Centro e com LURB. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, só este ano foram mais de 800 ações para devolver o espaço público ao Carioca. Atletas paralímpicos brasileiros que participaram dos Jogos de Tóquio no Japão foram homenageados pela Prefeitura. O evento contou com a participação do prefeito Eduardo Paes, de secretários municipais e do senador Romário. Com muita garra, força e determinação, eles conquistaram 72 medalhas nos Jogos. 17 atletas paralímpicos que nasceram ou treinaram na capital fluminense foram homenageados pela Prefeitura. O legado que é o Centro Paralímpico Brasileiro, talvez o maior legado dos Jogos, tem sido fundamental para a consolidação do nosso esporte no Brasil. O evento aconteceu no Palácio da Cidade com a presença do prefeito Eduardo Paes, do senador Romário Faria e dos secretários municipais. Eles receberam uma placa comemorativa e um diploma do Senado. Esses meus 12 anos de política, eu posso afirmar que 70% do tempo eu me dedico para o esporte, para a pessoa com deficiência, para a doença rara, para a educação. E vou continuar, porque o resultado de vocês me orgulha. O secretário de esportes parabenizou os atletas e apresentou as ações do atendimento às pessoas com deficiência. Hoje nós temos 27 vilas olímpicas que funcionam no Rio de Janeiro e dessas 17 já tem alguma atividade para a pessoa com deficiência. Hoje a gente já tem aí mais de 700 crianças e adolescentes fazendo alguma atividade física em nossas vilas olímpicas. A secretária municipal da pessoa com deficiência, Helena Werneck, além de falar sobre o trabalho da pasta, ressaltou os desafios e a dedicação dos atletas paralímpicos. Foram 72 medalhas, gente. 22 de ouro, 20 de pratas, 30 de bronze. Parabéns a vocês. Vocês todos contribuíram para que o Brasil hoje chegue numa sétima colocação. O atleta paralímpico e medalhista de ouro no arremesso de peso, Wallace Santos, representou os atletas. Eu agradeço. Como o secretário falou, eu sou carioca e lá atrás eu comecei nas vilas. Então, isso que a vila fez por mim, o atleta, hoje eu estou colhendo frutos. Durante a solenidade, o prefeito anunciou o retorno do time Rio Paralímpico. Ele foi criado em janeiro de 2012 na primeira gestão de Eduardo Paes, mas foi extinto nos últimos quatro anos. Acho que o papel dos governos no Brasil é elaborar políticas públicas, ajudar para que vocês possam alcançar cada vez mais vitórias. Muito obrigado por nos orgulharem tanto. Viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil, viva o time Paralímpico. Valeu! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima.